Bom galera, nós estamos aqui na garagem de novo e a gente veio fazer uns reparos e aí a gente veio gravar agora porque ontem a gente acabou gravando o vídeo e eu achei que o vídeo ia virar na hora de eu estar mexendo nele e acabou não virou, então o vídeo ficou meio virado, deitado, em pé, então nós viemos aqui hoje pra poder dar uma olhadinha nele e fazer a parte 2 que não deu tempo nem da gente poder dar tchau ontem nos vídeos então eu vou mostrar pra vocês o camaro hoje, ele de dia, né? aqui gente, ontem eu acabei quebrando aqui na hora de apertar o parafuso então a gente não mostrou, nós vamos colocar hoje de novo no lugar vamos fazer um pequeno reparo nós vamos fazer uns reparos hoje e depois a gente vai gravar um vídeo dele todo já montadinho nós temos que gravar um vídeo também lixando ele, fazendo ele de rate aí é só o dia que a gente for na roça é, o dia que a gente for na casa do meu pai, na roça, a gente vai fazer isso daqui, ó vamos gravar, fazendo ele assim, todo sem tinta mas ele ficou muito show, ficou show demais de manhã tá dando pra ver melhor pra poder ver melhor hoje e ele ficou bom pra caramba, gente tinha um motorzão o meu esposo, ele arrumou esse negócio aqui e aí ele lixou e deixou na chuva aí enferrujou mas só que agora ele não tá enferrujado mas aí ele quer fazer o modelo, até isso daí quer fazer o modelo de rate nosso carro também, né amor, tinha platinado não é platinado? era platinado, agora é ignição eletrônica agora é ignição eletrônica a gente comprou aquela bobina lá compramos um negócio que tá ali e mandamos fazer esse pé desse negócio ali trocamos isso aqui porque ficou completo aí o carro ficou show de bola, tá? é porque um mecânico nosso que a gente tem é que eu falei com vocês que tem os Fusca só que a gente não foi lá ainda porque ele tava viajando mas assim que ele chegar nós vamos ir lá pra poder gravar pra vocês os Fusquinha lá mas o nosso Fusca tá inteirão ele era R$ 1.500 porém a gente teve que comprar outro motor e hoje ele tá R$ 1.300 mas pensa num Fusquinha pra rodar, hein? é esse aí a gente vai fazer ah, aqui ó o marido já até colocou pintamos o R$ 1.300 de pretinho e e pintamos o da frente também de preto podia ter pintado isso de trás também e esse daqui é o da frente vai ficar pretinho também ah, cadê o botão da buzina? aqui nós a gambiarra que nós fizemos aqui ó agora tem buzina, hein? através do botãozinho nós temos buzina agora, gente é assim que a gente faz a gambiarra aqui do nosso Camaro o Mãe que vai aparecer, né? não é Ratch? é mas só que a tinta verde é porque botaram outro capu que não é o original original dele não é? 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 aí já tem um botão depois, gente, a gente tá descascando assim o carro mas é porque vamos fazer modelo HAT, né, igual a gente tava falando com vocês aí era pra ter lixado mais, né antes de colar mas o carro vai ficar do jeitinho que a gente quer bom, pelo menos do jeitinho que o meu esposo quer, vai ficar que é modelo HAT ah, que gambiarra que nós fazemos ele, né, fez, ó ele parafusou o número aqui diz ele que ia colocar um outro número a gente tava com vontade de colocar o ano dele que é 74 aí podia colocar o 74 aqui aí ia ficar legal a gente vai colocar o lámão Vamos lá. Vou deixar a fenda até ir. Só a labia. Mas depois a gente vai ter que dar a mão em tudo. De novo, a segunda mão. Vamos ter que dar a segunda mão em tudo. Porque esse ficou fosco, o outro ficou brilhoso. Vou comprar outra lata de tinta para poder pintar. Aí pinto o paralama também de novo. Aí vai ficar tudo brilhoso. Já não está tendo garra mais. Caraca, vai ficar maneirinho esse trem. Vai mesmo. Não deu tamanho. Bom gente, a gente está finalizando mais um vídeo. E a gente mexeu em algumas coisas. A ideia agora vai estar... Vendo, né? Se as rodas estão certinhas. A gente colocou essa coisinha preta aqui. A gente vai ter que pintar de novo. Porque eu não gostei do jeito que está. A tinta não pega muito em plástico, né? Aí a gente pintou e é plástico. Vamos dar a segunda mão também em algumas coisas. Os farol também vamos ter que pintar de novo. Que um ficou fosco e o outro brilhoso. Mas está aí. A reforma do Fuscão, a parte 2. Estamos finalizando, né? E em breve nós vamos estar postando o vídeo... Lixando ele. E colocando os bancos. E vocês aí compartilhem aí. Dá like. E se inscrevem aí no canal. A gente está começando agora. E nós somos um casal humilde, simples. E estamos aí. Vamos mostrar vídeo de várias coisas. De trollagem, de surpresas, de trilha. Eu fazendo algumas coisas em madeira. Que eu faço artesanato. Né, Ben? É. Quer falar mais alguma coisa? Agradecer pelos likes aí. Pela colaboração de vocês aí. O meu Fuscão Amarelo está aí. Para nós fazermos o que der e vier. E um dia nós vamos fazer trilha nele. Só que vai dar um pouquinho de dor, né? Porque a roda está novinha agora. Eu quero somente agradecer mesmo. Mas, gente... Dá like, compartilha. Isso aí. Se inscreve no nosso canal, hein? Se inscreve lá. Casal Casoni, hein? Se inscreve lá que nós vamos estar trazendo vários vídeos para vocês. Gente, fica com Deus. Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo. Valeu.